Olá galera, eu estou aqui para não dar dúvida. Olá galera, beleza, eu sou o Pedro. Esse aqui gente, é o Espírito de 5 anos do Ikelme, né? O Benício, o que? O Benício, a cara falou que a gente não pode mais gravar. É, mas a gente tem que gravar muito o vlog, né? Porque a galera quer ver como a gente faz bem na nossa moto azulzinha e no nosso farol. Olha, bem azul, olha, na parede. Olha só bem a cor na parede, galera. Tá vendo, gente? É a cor azul que é de um monte de copo. O farol do um chulai. Deixa eu jogar. Espera aí, galera, do like. Galera, deixa o like, se inscreve no sininho, joinha e bora lá, senão o dedinho vai cair. Vamos lá, Ikelme. O que vai voltar? O que disse que vai voltar? Galera, o que eu vou jogar? Aí depois tem que voltar pra casa, né? O que aí... Gente... Se eu não quiser mais jogar, aí eu põe a moto pra casa. Tá de dia, o farol nunca vai mostrar o dia. Só não sei na parede. Mas antes vou ficar. O que diz que não está aqui? DITRU, LEXAM, DIXAM! ières trimmedir an Eddie Afiresdoes, então. não quero então parou já tirou uma selfie não porque você vai tirar a selfie total eu tirei duas tá bom o que é o meu 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 agora eu posso jogar o que é 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 eu vou galera não vou voltar pra casa não galera não vou galera não vou pra casa não gente só vou dar uma pinada se eu tiver chegando em casa eu vou pra casa eu vou pra casa eu vim aqui eu já cheguei no bairro da terra não sei não sei não sei é uma cidade de terra agora agora eu vou ah eu vou sair da moto se tá nem aí a moto não foi pro pátio gente se morrer alguma vez a moto vai pro pátio galera agora o rica modificou a moto quando tava na escola né não é verdade ou não é verdade que é o meu vou dar um grau aqui gente o rica modificou a moto de branco né mas agora modificou a de azul não é a moto já tava pranto e a roda amarela aí eu fui modificou modificou modifiquei galera esse foi o vídeo que eu quero jogar outro é a gente só jogou a metade e vou mostrar o grau aqui no final o grau muito perigoso é ó deixa eu dar de novo galera vai agora o pedro vai dar agora eu e o pedro vai tirar uma foto essa é o final gente vai ter o final da selfie é mesmo já foi eu e o pedro tiro de novo tiro de novo o pedro tá bom galera foi o vídeo e tchau tchau ah galera vamos escrever a segunda selfie a gente tiramos daqui a selfie e bom gente e tchau galera tchau gente